olá pessoal bom dia boa tarde boa noite queria pedir pra vocês em primeiro lugar obrigado você está aí curte o vídeo inscreva no canal e vamos colocar esse canal pra frente que desejo meu coração desse canal é poder ajudar os inscritos e ajudar o próximo só que eu quero confiançar uma coisa não é fácil mexer com youtuber a gente tem sonho de ser alguma coisa de poder fazer alguma coisa várias coisas talvez você vai fazer na sua vida já fica sabendo não é fácil mas nem por isso é pra você desistir então permanece firme às vezes você vai sentir sozinho é uma dificuldade aquela vontade de desistir mas não desiste tudo é possível mas você tem que permanecer sonhando e lutando entendeu não desiste por nada não está sendo fácil pra mim é muita coisa a gente não sabe a gente não estuda a gente quer fazer tudo do jeito da gente não é assim é questão de tempo o segredo está na consistência e não desistir é isso aí que eu falo que deus abençoe vocês curta esse canal compartilhe que esse canal eu quero que ele vai crescer eu acredito que ele vai crescer e vou precisar do apoio de vocês e nisso você vai estar ajudando as pessoas também vai ajudar eu vai ajudar vocês um dia se precisar desse canal e tiver rendendo eu acredito que eu vou poder ajudar entendeu e vocês apoia você não vai estar ajudando só eu vai estar ajudando o próximo porque esse canal foi feito para ajudar ajudar o próximo entendeu é o desejo que eu tenho no coração e deus abençoe vocês e vão pra cima até o próximo vídeo